Oi, fim de semana chegou, tô aqui com a Azélia dando um tapinha no visual, porque afinal de contas a gente tem que tá preparada, né? Tem que tá produzido pro fim de semana. Eu já sei o que vou fazer. E você? Não sabe ainda? Te conto a partir de agora tudo que tá rolando aqui na Capital. O fim de semana começa com rock. Paulo Ricardo se apresenta com a banda RPM hoje no Bolshoi. O show está marcado para meia-noite. Hoje também começa a programação do segundo fim de semana da P12 Tour. Banda Eva é uma das atrações desta noite. Amanhã tem MC Quevinho. Domingo segue a programação de Sunset nas piscinas. Vai ser no Maison de Roche, em Senador Canedo. Amanhã a programação começa às duas da tarde com a Happy Holly Evolution Tour. O Festival das Cores, que começou na Índia, desembarca em Goiânia no estádio Serra Dourada. A festa começa às duas da tarde com vários DJs, comida, bebida e, claro, uma bagunça cheia de cores. Às seis da tarde tem a segunda edição do projeto A Casa. Zé Neto e Cristiano se apresentam no evento. Amanhã também tem samba com o baile do Nego Véio. Alexandre Pires preparou um super show que acontece no Atlanta. Olha o recadinho dele aí. Goiânia, Goiânia, querida! Ô, meu povo! Tô chegando e tô convidando você pra aquela viagem musical pelos anos 90. Sabe por quê? Porque no dia 18 de agosto tem o baile mais estourado do Brasil. O baile do Nego Véio, meu filho! Você não pode ficar fora dessa, né? É isso mesmo. Tô esperando todo mundo. Vem pro baile! Êêêêê, Goiânia! Quem gosta da cultura árabe vai ter no Goiânia Ouro o Festival Belly Dance, com apresentações de danças do ventre e folclórica árabe. 14 professores vão se apresentar e vai ter ainda participação especial do músico egípcio Mahmoud Al-Mazri. É sábado, às sete da noite. No domingo tem o encerramento do Festival Deu Praia, com vários DJs. A festa começa às quatro da tarde. A festa começa às quatro da tarde. A festa começa às quatro da tarde. A festa começa às quatro da tarde.